E o Ministério Público de Londrina ajuizou ontem uma nova ação por improbidade administrativa contra o ex-prefeito Barbosa Neto. De acordo com a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, Barbosa teria participado da articulação para a tentativa de compra de voto do vereador Amaury Cardoso em 2012. A descoberta só teria acontecido durante a instrução do inquérito, mas os detalhes não foram revelados. O objetivo era que Cardoso votasse contra a criação de uma comissão processante, contra o prefeito por ter supostamente usado um vigia pago pela prefeitura na rádio de sua família. Na ação, em maio de 2012, foram denunciados o ex-vereador Eluê Valença, o ex-secretário municipal de gestão pública de Londrina, Marco Antônio Cito, o ex-presidente da Sercontel, Roberto Coutinho Mendes, o advogado Alisson Tobias Lemos de Carvalho, o servidor Antônio Rogério Lopes Ortega e o representante da Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem da Região Metropolitana de Londrina, Ludovico José Bonato.